E é direto da Queijaria Nova Alemanha que vem a receita da semana. A dona Miriam vai nos ensinar um doce com queijo tipo quark tradicional da culinária alemã. Confira. E o queijo tipo quark produzido aqui na agroindústria da família, hoje vai ser utilizado por uma receita produzida pela Miriam, a matriarca, mãe da Débora e do Rodrigo, e que também ajuda na agroindústria, né Miriam? Qual é o teu serviço favorito na agroindústria? Na agroindústria, atualmente eu comecei trabalhando no escritório, né? Mas atualmente eu cuido da loja, da nossa loja, gosto de vender. E esse contato com os clientes, ele é prazeroso? É muito bom, você não tem rotina, vem gente do mundo inteiro, como nós estamos numa rota turística, passa muito turista para ir para Gramado, do Brasil inteiro, né? E é bem gratificante que hoje eles esquecem de desligar o mapinha deles, eles entram na loja e dizem, você chegou ao seu destino, né? Então é muito bom isso. E vamos então demonstrar uma receita para quem compra os produtos de vocês, utilizando o queijo tipo quark, né? Que vocês produzem aqui. O quark é uma receita bem alemã, antigamente não se perdia nada, né? Quando o leite azedava, botava naquele saquinho, deixava escorrer e ficava aquela massinha, né? E o quark nada mais é que essa massa de queijo adicionada à nata. E o que a gente vai precisar então para essa receita? Primeiro, juntamos seis ovos, aí batemos os ovos inteiros, bem batidinho. Costumo fazer à mão porque fica mais denso depois que eu adicionar a queixemia, né? Depois deles bem batidos, misturados, vamos adicionar o açúcar. Quatro xícaras de açúcar. E a senhora vai mexendo e fica tipo uma gemada. Isso, uma gemada. Bem mexidinho, mistura bem. Depois dos ovos bem batidos com açúcar, eu vou adicionar o quark, que é a queixemir. Para essa receita aqui, eu usei quatro potinhos de 250 gramas. Aí misturo bem misturadinho. Aí depois dos ovos misturados com o quark e o açúcar, vamos juntar 100 gramas de coco ralado. Coco ralado seco, esse de pacotinho. Depois dessas misturas, agora a gente vai colocar o amido de milho, que no caso eu usei duas colheres. Essa é uma sobremesa muito prática. Sim. Muito prática, bem saborosa. Uma colher de açúcar de baunilha agora. Colher bem dinerosa, é um gostinho. E por último, para dar um toquezinho, vamos adicionar umas raspas de limão. Essa receita não vai fermento, né? Não vai fermento. Pronto, tudo bem rapidinho. Agora vamos colocar na forma, já está untada. E vamos levar ao forno, que já está pré-aquecido. Aí vamos assar 200 graus por mais ou menos uma hora. Depende também da potência do forno, né? E depois de uma hora de forno, a gente já retirou a travessa do forno. E agora a senhora vai cortar para a gente ver como é que ficou a sobremesa. Como é que a senhora chama essa receita? Para nós aqui é quesis. Todos já conhecem. Até quem não fala alemão já sabe que quando tem quesis, é o doce de queijo, de queijo de quark. Isso aí. Então aqui a gente tem a receita pronta, né? Dá para ver, lembra um pudim. Mas se assemelha mais a maquejadinha, né, Miriam? Uma camada crocante, douradinha, em função do coco que também foi na receita. E aí nós vamos provar, né, Miriam? Maravilhoso com a raspinha de limão. Delicioso. É uma receita prática. Maravilhosa. Fica bem docinha. A gente sente o... O queijo ainda presente, né? Música A queijaria Nova Alemanha conquistou mais uma premiação na segunda edição do concurso de queijos artesanais e doces de leite do Rio Grande do Sul, realizado na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. Parabéns à família pela conquista e muito obrigada por receber a nossa equipe.